Dia telespetador, se é segunda-feira, semana, no Timor-Leste, resista caso fome confirmado positivo COVID-19, na igualunulo resenrua no mosmate, na Inida. Comunicado à imprensa, nebertatela acesso ao centro integrado gestão no crise, segunda-feira, né, resista caso fome confirmado COVID-19, Hamotuk, Walunulo resenrua no mate, na Inida. Enquanto caso recuperado, Hamotuk atus Ida hitu nulu resenhat. Número positivo, né, composto husi, dili, na Inhat nulu resenhat, baukau, na Insanulu, manufahi, na Inhitu, Rezião Administrativo Especial, WQCAMbeno, na Inlima, enquanto município selu, na Insanulu resenhen. Entertanto, cidadão nebertatela idade, nen, nulu resenlima, gela, iha dili. Ture evolução surto COVID-19, iha Timor-Leste, toloron sanulu resentholu, fulan setembro, rihunrua no lulu resenhida, total número cumulativo, rihun sanulu resenualu, atus lima, si anulu resen hitu. Recuperado, rihun sanulu resenlima, atusualu, hatnulu resencia. No caso ativo, rihuntholu, sanulu resentholu. Enquanto, total cidadão nebertatela, convida, toloron sanulu resentholu, fulan setembro, nain, si anulu resenhen. Toloron sanulu resentholu, fulan setembro, rihunrua no lulu resenhida, total vacina nebertatela, na população elisíval, tinan sanulu resenualu baletan, ter sistema informação saudi, por cento lima nulo resentholu, vírgula nen, simu vacina primeira dose, no por cento tolo nulo, vírgula rua, simuana vacina segundo dose, iha territorio nacional. Equipa cobertura, Bayer TTL. E aí E aí